Música Líder FETO Timor-Leste, Milena Pires, já tem participação em sua vida política e o número bom, mas precisar de uma qualidade e uma substância. Líder FETO Timor-Leste. Líder FETO Timor-Leste, Milena Pires, já tem participação em sua vida política e o número bom. Líder FETO Timor-Leste, Milena Pires, já tem participação em sua vida. O governo não protege os afetos. Mas só o governo lhe, na verdade, se não consegue, acusa, crime. A gente pratica violência contra afetos em termos econômicos e não mais em termos psicológicos. Como se fosse, quando a gente tinha um afeto na participação e na política, a gente O FETO contribui a fazer a revisão da lei, a fazer a lei, a lei, a lei e a lei, mas se você consegue fazer a acusações quando o crime acontece. Fundadora ONG Calcus, Terezinha Cardoso, orgulho ter a participação em FETO e a vida política, não tem o número de votos, mas também tem a oportunidade de ser a liderança com o cargo de chefia. A parte de nós é o cargo de chefia, parece que é muito forte, mas não é o líder de chefia, mas não é o fato de criar condições para ter a oportunidade de ser a posição de ser a cargo de chefia. Além de não, Secretaria de Estado de Igualdade e Inclusão, Maria de Fátima Correia Mox, até tem catac, e a FETOBARAC, que é a qualidade, mas também será pronta para preparar o simucnar na BIA. A FETOBARAC é a qualidade, que é a qualidade, que é o simucnar, mas se você for a gente, mas se você for a gente, você está preparando o simucnar, não é? A FETOBARAC é a qualidade, não é? A FETOBARAC é a posição de ser a posição de ser a qualidade, mas é a oportunidade de ser a oportunidade. A participação é a participação do Parlamento Nacional, agora a redão, e a porcento do Número Resenida, a estrutura do oitavo governo União, porcento do Número Resenem, e a função pública do cargo de chefia, e a porcento do Número Resenem, mas também o suco mínimo de lixo, e o compara do Tirantanê, Tamba, e a 10% Lima, e a Aldeia, porcento Rat. Laura da Cruz, Adelito Ximenez, GMN.